Atenção a todos os médiums espiritualistas, independentemente da linha e corrente que você siga, certo? Todos nós estamos prontos, estamos sendo chamados para poder auxiliar a espiritualidade no processo de transição que o nosso planeta vem passando. Alguns vão ter certos sintomas, certas sensações, cada um claro da sua maneira, mas todos têm um papel importantíssimo. Nesse processo de espiritualização e despertar das consciências. Porque os médiums e todos os espiritualistas, eu já posso dizer com toda certeza, já são despertos conscienciais. Então, tenha em mente a grandiosidade da tarefa que tem em mãos e mais, levem a sério também. Não é brincadeira, certo? Os outros vídeos que eu gravei, em que muitas vezes chamam a atenção de pessoas que às vezes se utilizam da espiritualidade para dizer o que quer, ou se aproveitar a situação. Muitas vezes, claro, são até excelentes médios. Então, muitas vezes é para chamar a atenção, tomar a consciência, assumir uma postura íntima de se colocar à disposição e seguir as orientações daquelas pessoas mais velhas, mais experiências, que elas têm a transmitir, certo? Deixar muitas vezes o orgulho, a vaidade, a arrogância de lado e ouvir e se corrigir. Porque vocês também, essas pessoas também, elas são muito valiosas, sim, para a espiritualidade. Não é à toa que elas reencarnaram como médiums, certo? Então, todos nós temos um papel importantíssimo no processo de transição planetária, tá bom?